Oi, gente, eu sou o Paulo Menezes, eu sou um dos diretores do filme Lolo. O Lolo foi escrito e dirigido por mim e pelo grande Leandro Godin. O filme começou com a simples ideia que a gente teve de criar um novo tipo de narrativa para criança e adolescente, para o gênero que a gente chama de come of age. Geralmente, os filmes desse gênero focam na descoberta da sexualidade ou na saída do armário. E a gente queria criar um novo tipo de filme. Então, a gente se fez a simples pergunta, e se a gente vivesse num mundo de crianças viadas de 10, 11, 12 anos, elas já soubessem o que são e o que querem da vida, que tipo de assuntos elas abordariam? Então, essa pergunta fez abrir-se portas e a gente toca em outros assuntos pertinentes na nossa comunidade de LBTQ+, como, por exemplo, o caso da heteronormatividade, que é um assunto que a gente deveria estar aí comentando e discutindo. Então, dessa pergunta surgiu se o filme está fazendo o maior sucesso. Ele já passou por mais de 120 festivais pelo mundo e é uma honra participar do Festival Cine Urge Online. Eu quero convidar todo mundo para vir assistir o filme e também para ficar depois da sessão para bater um papo gostoso comigo e com o Leandro. A gente vai estar numa live respondendo as perguntas de todo mundo, tá bom? Um grande abraço e um beijão de Berlim e até mais! Um grande abraço e um beijão de Berlim e até mais!